Nós, eu queria dar uma puta porque eu tava com fome. Vou fazer o que? Vamos lá. Ah lá que te alugum merda. Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh? Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional GAMERADIOATIVO para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. E agora... Aê, vamos começar aqui. Aê, tá nóis! Vamos duelar contra esse cara. Peraí, ó, tem um negocinho azul ali. Deixa eu ver, ó, o cara que a gente... O emozinho que a gente derrotou ali antes. Vamos ver o que ele vai falar aqui, apitão. Cara, ninguém dá nada, mano. Ninguém dá um negocinho, pá. Tchau, que é Leggers. Thunderbeam. Licença, carta. Ai, mano, eu acho isso tão feio, cara. Eu acho isso tão feio. Em pleno 2022, olha só. É, o jogo sai em 2021, tá. Grande esporte. Mas acho muito feio, mano. Custava botar uma barragem, alguma coisa ali, né. Com segurança. Enfim, né. Ah, ó. Derrotando o Ramin na frente dos fãs. Se as pessoas não tivessem visto... Antes, elas certamente em Do Now, né. Fazem agora. É a minha vez de duelar. Vamos lá. Contra o meu mais novo fã. Olha. Eu tenho quase certeza que se eu jogar com o Capado vai dar ruim. Vou jogar com o Brabo. Porque é basicamente um bosta, né, agora, né. É o Roa, né. Chefezinho, pá. Pedra, papel e tesoura. O cara já... Já colocou respeito. Quando a máquina já quer começar, eu já fico meio que... Dá nóis. O Roazinho setou. Olha que bonitinho aquele monstro ali que ele tributou. Olha que bonitinho. Baby Sitter Goat, mano. Que fofinho, velho. O bicho fofinho agora é um bicho demoníaco ali. Parece que veio diretamente do Bloodborne. Não faço ideia o que é, mas qual é o efeito desse bicho aqui? Tá, ele diminui ataque e defesa em nível 8 ou menor. Nossa, olha ali que massa. A arte... Boa, esse cara tá usando umas cartas com arte fofinha e maneiro. Lembra até um Digimon? Não, não, não. Não vou ser ganancioso tributando pra invocar o outro Fire Dragon. É isso aí. Dá um pouco de desafio, Roa. Só que eu baixei a dificuldade desse jogo sem querer, mano. Os caras desaprenderam a duelar. Normal. Não, eu não vou conseguir chegar nos pontos de vida dele. Mas pelo menos dá uma... Uma afrouxada. Olha, a gente bate com tudo aqui. Oh, pera aí. Cara, que massa que é. Cara, olha só que massa que é. Olha os bichos do cara. Na moral mesmo, olha ali. Aquela gárgula. Essas fãs rebeldes. Royal Rebels fanáticas. Esse lobo aqui. Oh, mano. Gostei de todos os monstros que apareceram dele, mano. Incrível. De novo, cara. Acertou. Eu quero ver o Wise. Cara, eu quero ver o Wise. Eu nem botei bicho muito grande, tá ligado? É mil e quinhentos, dois cem. Caraca, não entendo, velho. Não entendo. Eu entendo mesmo. Nossa, velho. Eu fui cozinhar hoje. Cara, eu tô sofrendo aqui gravando isso aqui, mano. Porque minha mão tá queimando de óleo, velho. Pensa numa dor, velho. Pensa numa dor. Isso que dá colocar YouTube pra fazer papel de gente, né? Ó, uma coruja morcego, mano. Caraca, irado. Vamos lá. Qual que é o próximo? Ah, tá. Essas aí já tinham aparecido. Eu tô realmente curioso pra ver quais são os bichos desse cara, velho. O do é o mais massa. Esse é o mais ok, mas ele ainda é bacana, velho. Nossa, mano. O do é o deck mais massa. Paga o pau mesmo, mano. Só que pra ver que ele não faz nada, né? Aí, finalmente botou em ataque. Vai tributar. Tributo sumo. Pera aí, o que que é? Aumenta o nível. Olha só. Ah, agora ele vai ativar a habilidade dele. Vai diminuir 200. Ixi. Tá. Eu achei que diminuí de todos, mas só é de um. É, pelo menos tá durando, né? O bicho tá fazendo bastante defesa. Agora eu ativo em resposta. Ó, roubadíssima essa carta aqui também, né? É basicamente assim. O morto vai junto. GG, easy. Má friend. Vamos lá, comprei duas cartinhas. Hum... Hammer Crush. Descarta uma carta. Misturou virado pra baixo ali. Agora. Não tem o que fazer, né? Ó, qualquer coisa aqui, hein? Vou bater com de 1500 só pra garantir. Aí, ó. Ainda bem que eu matei com 1500, hein? Se eu tivesse batido com 1100. Ó, o olho pega isso aqui e não engana ninguém, mano. E agora... É, pode ser que agora... Cara, é porque quanto mais ele demora, mais... A chance de ele pegar a carta ice dele, né? E eu quero ver a carta... Ah, eu tô... Ó, aí, ó. Finalmente. Finalmente. Ah... Re caveira? Caraca! Bra... 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 Ó, a animação dele, ele ficou massa? É igual, né? Meu... É, parecia com a... Só que é invertida. Caveira invocada. Ah, re caveira é mais massa, né? Caveira invocada. Re caveira, ó. King's Cone. Até em inglês ia ficar mais massa. King's Cone. Ah, não sei o que ele vai fazer com aquilo ali. Voltou pra mão. É, uma pena que ele vai bater. Eu vou ativar uma armadilha ali também, né? Ah, mas legal ter visto o re caveira. É, o único bicho meu que passa dele é o dragão branco. Agora a gente ativa a nossa carta roubadíssima. Perdeu, né, gente? Mas... Esse aqui faz o que mesmo? Quanto a sua panela... Ah... Pode jogar isso aqui. Tadinho. Se matou tanto pra invocar o re caveira, pelo menos bateu o ponto, né? Ah, agora vem o blue eyes. Pra acabar? Não. Mas vem o multistrike. Agora... Prepare-se para o meu monstro... Não, não é o monstro mais poderoso. Não, 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 não. Não chega, não. A animação linha já aparece. A caixa que já apareceu muitas vezes nessa série. Ah, não, não, não. Ó. Era pra ter invocado ele. Dado efeito. Pegado o cemitério ali. Aquele dragão que já foi pro Beleléu. Ah, ele vai ficar a topo do cemitério. Se o monstro batalha, pode fazer o segundo ataque. Tá. Vamos ativar aqui. Aí, agora a gente bate. Não, mas era pra ter invocado a fênix dele. Não sei se a gente vai ganhar. Matematicamente, eu não sei. Acho que vai, né? Bora bater 2.500 direto. É, acabou. 1.500, não. Foi uma boa... Foi boa a partida. O cara tancou bem. Conseguiu até invocar o rei caveira, mas não dá, né, mano? Né? Quem é brabo demais? Oh? Rei caveira? Nah. Podia ter vindo o rei caveira, mas peraí. Quero ver essa carta aqui. Deve ser o wise dele, né? No caso. Royal Rebel Heavy Metal. Massa. Requerimento durante o turno que você invocar essa carta pro normal, tributar o nível 5 ou maior. Tá. Você escolhe o nível 8 ou menor monstro, com menor ataque, campo seu oponente. Esse ataque ganha igual aquele monstro até o final desse turno. E daí destrua aquele monstro. Oh, boa, boa. Melhor que outras cartas que a gente já tem aí. Oh, meu Deus. Sem chance. Meu, me dá sua alma. Coitada, alma. Esse foi um duelo bem divertido. Eu vou te enfrentar outra hora. Bah, bah, bah. Audiência. Uou! Ah, Mimi. Você foi incrível mesmo quando você perde. Ah, e mama mesmo, né? Esse foi apenas meu ato de aventura. Agora o show vai começar. Let's Rock! A gente vai poder curtir o show. Não vai fazer o show? Uau, iu! Greetings, Terracius. Nós temos um convidado especial hoje. Big, melhor que o Big Bang. Não. Maior que o Big Bang. Hum, olha só. Meu nome é Ney Saijodi. Eu não tô no comando do Maintaining Dwelling Network do Goa City. Ih, chegou um nerdão. Nerdão de óculos. Ah, você criou esse conceito, né? Pra ter vários duelistas pra derrotar. Ah, eu admito que foi uma ideia sábio. O problema é que esse evento não é autorizado. Eu tô curioso. Mas pra além, né? Como é que vai dar esse rolo aí? Ah, então o cara tá denunciando o esquema, mano. É, eu vou derrotar você e fazer esse conceito até o fim. Aí ele vai perder pra ele. Ah! Então é esse cara que vai usar o Wig Dragon. Pra quem não sabe, né? Eu perdi desse daí. É tipo, é um monstro só de três. É a Max Summon, no caso. O cara precisa focar as três bichos como se fosse um monstro só. Ah, tava escrito ali Max Summon, né? Caraca! Uou! Uma jatapeg com efeito de fogo. Caraca! Esse aí parece mais dor de barriga, né? Com a expressão... Ah! Assim que eu fico no busão. Caraca, mano. Ó, não tava esperando que era agora isso. Eu achei que era mais pro final do jogo. Eu escutei, mas eu nunca tinha visto com meus olhos. O conserto acabou. Vá pra casa. Será que a gente vai enfrentar ele agora? É, pelo visto não. Só pra meter um medinho. Ah, rapaz! Ah! Empolgou, empolgou. Eu quero derrotar esse cara aí agora. Mas pelo visto eu achei que ele não vai derrotar agora. O cara só veio pra dizer assim, ó. É tipo o vizinho chato assim, ó. Acabou a barulheira. O cara derrotou como se fosse nada. Ah, e ó. O rankzinho. É o rank? Ah! Então por que eu não tô aí? Ou o Lucidinho, hein? O nome dele é aquele ali. Ah, você pode chegar no topo dos ranks e clique. Talvez você tenha alguma chance contra o Neo. Então eu vou ter que derrotar o Neo agora? Pra poder aparecer no rank? Ô, que isso, mano. Eu tenho uma galera, velho. Maxo no suma é a nova meta de invocação que o Neo inventou pra derrotar o Yuga. Ele criou, reescrevendo... Ah, o programa do Rush do Yuga, né? Porque foi o Yuga que haqueou o sistema e criou o Rush do Una. É uma grande surpresa quando o Neo... O Maximum invocou porque o Yuga não sabia de nada disso. Tá todo mundo chocado. Bah, bah, bah. Luke. Ah, é. Porque o Juga achou que era o Luke. Agora é o Lúcia o nome dele. Esqueça o passado. Pensa do presente. E... Bah, bah, bah. Sonhos tornam realidade. Bah, bah, bah. Tá. Temos que derrotar o cara lá. Aquele papo de amizade. Bah, bah, bah. Maxo no suma é boa. Vamos lá. Meu Deus, mas como falam, hein? Nossa. Não. Olha os diálogos sensacionais. Nós temos o Yuga. Pedir pro Yuga construir uma máquina no tempo pra gente ir pro futuro. E aprender maneiras novas de invocação. Nossa. Alta a solução. Não, deixa... Deixa pro meu deck dragão aqui, ó. Ele derrota. Você tem que encontrar oponentes pra duelar. Mas, enfim. Foi... Eles tão procurando o Beto pra derrotar a... Máximo invocação. Deixa eu só dar uma olhada aqui no... Como é que eu olho o mapa mesmo? Que eu sempre me confundo aqui. É aqui, né? Tá, é onde eu tô agora mesmo. Enfim, a gente vai ter que enfrentar esse pirralho aqui agora. Só pra subir no ranking mesmo. Tá, agora vamos jogar com um deck diferenciado mesmo. Então... Yuga capado mesmo. Ah, mano. Ah, será que é só o boss final que vai ser o Maxo no suma lá, mano? Eu tava mal empolgado, velho. Mesmo que eu perdesse. Ó. Caraca, hein? Ace Monster. Um monstro normal nível 4 de 1.400, hein? O problema é que eu não tenho um bicho pra invocar, hein? Como é que só foi só... Aê! Temos um amulso de fantasma. Ah, de rolar pro meu amulso de fantasma. Nem lê ali o que faz os bichos dele. Dois mil na fuça. Nossa, ele tá com uma cara ali que parece que... Cheirou uma cocaína louca ali, ó. A cara dele ali. Eeeh, frenético! Ó que massa esse bicho aí também. Sea Dragon King e Krangurus. Eu tenho a impressão que ele já apareceu alguma vez. Mas... Ô, irada a arte dele também. Ó, Rush Duel. Eu não sou tão fã do layout das cartas do Rush Duel, mas... O desenho das artes ali... Ah, para! Mandou pro topo do deck? Olha só, velho. Olha só. Tá mais disputado que o último contra o... Coisa lá da banda, ó. Opa, maguinho negro. O problema é que... Puta! Ah, eu não acredito, viu? Foi eu trocar... Foi eu troco... Nossa, eu não acredito que eu vou perder, velho. Na verdade, eu parei ter usado o Darkness Approach, né? Mas, ah... Ô, que mãozinha, hein? Carregada, hein? Ô, pelo amor de Deus, né? Como se não existisse um monstro no meu 4, no deck. Não, vacileira. Para ter usado o Darkness Approach. Para pelo menos ter descartado duas cartas. Não quer dizer, ia ter... É? Ia estar com mais... Agora é coração das cartas. Com uma carta só. Vamos lá. E morreu. Dois Boy Bendy. Olha só essa carta aqui. Nossa, eu tenho que... Não acredito que eu perdi para a criança pirralha. Mas vamos lá. Vamos tentar ganhar de novo com o Yu e Capado. E o Capado é aquele deck, né, mano? As cartas são massas. Só que é Capado, né? E agora você vai empr架... E agora eu manço.